Olha Zé, olha lá, vou entrar no remédio, virei uma drogaria na uja ambulante, hein? É, peraí, deixa eu escarrar meu nariz aqui, nossa, lentagem, ia lá, alguém encontrou sandubas, comprou sandubas, nossa, escarrada pesada, ou, tô tipo um doutor chapatinho, tem de tudo aqui, vamos começar com as hidromicinas, eu tenho que dar uns recados aqui importantes, tenho que tomar direitinho, primeiro esse daqui, com esse daqui, vai, tá, eu tenho que dar alguns recados importantes, é o seguinte, o meu Instagram do Brasil e o meu Instagram da Itália, foram invadidos por brasileiros, perguntando assuntos de drone, eu tô bloqueando essa gente, mas tá brotando, tá brotando, igual formiga mesmo, quando você põe um açúcar, isso, Pedro, já acabou, ó, vamos começar o segundo, é igual quando você põe um pouquinho de açúcar e brota formiga do nada, rapaz, velho, essa gente tá brotando no meu WhatsApp, tá, no meu Instagram, e lá não tem um único assunto sequer de serviço, não tem nada, absolutamente nada de serviço, esses daqui não, esse daqui eu já tomei, esses dois aqui são 12 em 12, então esse deixa ali, tem nada lá de serviço, velho, e o povo tá brotando lá, perguntando, cadê, você tá mexendo com o drone, você tá mexendo com quantidade, justamente depois que eu reclamei a primeira vez aqui, que eu disse que eu não atendo ninguém por Instagram, acho que a pessoa deve ter entendido assim, hum, ele atende sim por Instagram, mas ele quer afastar o povão, mas eu não, eu sou contato, eu tenho um contato com ele, eu quero ir direto a ele, velho, a forma mais fácil de ser direto a mim, é eu abaixar minha calça, se chegar a boca, abrir ela assim, ó, lá, lá, aí você consegue contato direto comigo, porque isso aí que essa gente tá querendo, velho, nem mulher que eu tô transando, não tem não, mulher que eu tô trepando com você, mas você é tão grosso, mano, o cara, o horário da gente trepar é 8 horas, né, agora são o quê, 12 da tarde, você quer que eu faça o quê, te manda um vídeo dançando tango, é isso? Eu não posso nem passar mal em paz, né, velho, olha, eu passando mal, cheio de remédios no lombo agora que eu vou tomar, vou começar logo com a azitromicina, ó, Então, gente, o que que eu vou fazer? Eu tomei uma decisão, eu vou começar a dar print agora, das pessoas que estão indo perguntar uma coisa de drone, no meu Instagram do Brasil e no Instagram da Itália, e não tão se contentando mais em mandar nas mensagens, tão invadindo as fotos e colocando comentário nessas fotos, vou começar a dar print, e eu nunca respondo, eu não respondo nem xingando, tipo assim, não atendo nada aqui nessa porra, nem isso eu respondo, eu só corro lá, bloqueio e apago a mensagem, vou começar a dar print pra vocês verem a quantidade de retardados que tem no ar de lá, o pé é particular, na descrição aqui do canal tem um site com vários técnicos, né, por estado, a pessoa vai até o site, vai até a descrição do canal, vê lá o site, e logo em seguida entra no meu WhatsApp pra perguntar se eu estou fazendo manutenção em drone, Ah, velho, isso aí é pesado, cara, é pesado, é complicado isso daí, é um tipo de situação que desgasta pra caralho, velho, o que será que está acontecendo com a população? Hoje na rua, eu vi um monte de doidos xingando uma mulher, e a mulher com o carro fechado, na contramão, fechou o trânsito, ela na contramão, e ela buzinando pro povo sair, o povo estava na mão certa, dar ré, pra ela passar, os vidros fechados, ela alheia, alheia, e todo mundo, oh, contramão, contramão, ela queria que o povo saísse da frente pra ela descer, meio quarteirão, é lá porque dá ruim, primeiro chegou um cara lá, querendo bater nela, daí depois chegou um guarda municipal, foi lá ver a mulher, a mulher toda alienadaça, Ah, eu estou querendo descer a rua, e esse povo não sai da frente, teve que fazer a multa pra ela, tirou, tirou o carro dela, e a multa de dirigir na contramão, bem feito, tem dó não, tem dó não, tem dó não, viu? O povo está muito alienado e burro, se fala uma mensagem assim, não estou recebendo drones, envie um e-mail para o fulano de tal, Entre no site tal, Ah não, mas você não está mesmo recebendo drones? Ah não, véi, lembrei, eu estou assim, hein? Se não ser pra me lembrar, eu tinha quase esquecido, Ah, véi, na moral, cara, o que está acontecendo no Brasil, véi? Olha, faça um teste, fique como um mero observador, chegue numa rua bem movimentada, sente uma cadeira e fica observando as pessoas na rua, você vai ficar assombrado, as pessoas estão se trombando igual o Walking Dead nas ruas, véi, hoje, quase que eu bati num cara, o menino dele, foi até aqui na hora que eu estava vindo para pegar o metrô, o menino dele estava com um guarda-chuva na porta de uma loja de celular, aí na hora que eu estou passando, o menino dele faz isso aqui com um guarda-chuva, quase que raso na minha cara, aí eu dei um gritão, aí o cara saiu lá de dentro, Oh, 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 cê é doido? Cê é gritando na rua? Eu falei, não, acho que não, o moleque aí quase arrancou meu olho fora, mas cê é maluco? Aí na hora que ele começou a estufar o peito, aí eu já baixei a mochila, aí ele olhou, né, ele falou, cê é, véi, aí o peito já murchou de novo, mas cê é maluco? Ele não queria ficar por baixo, eu também iria ficar, falei, maluco, é esse pirralho aí, não olha por onde anda, quase fura meu olho, se furasse meu olho, ele ia sentar em tiro, não sei se dois, a hora que eu falei de tiro, o cara já, é só cê falar em tiro, né, cê tem que falar em tiro pra pessoa se colocar no seu lugar, que droga, por que que o cara não reconheceu que tava errado sim? O moleque pegou o guarda-chuva no chão e jogou sim pro alto, falei, cê tava dançando frevo, aí cê vai falar, e se eu não sou o cara de exposição lá na hora, pra cobrir de porrada, se é um medroso, aí ele ia crescer com todo o teor bolsonarista dele pra cima do cara, gordo, feio e de benda pequena, a mulher dele se me ver na rua vai chupar na hora, não, retarda, se o pessoal me desce mais, mas eu vou postar aqui no canal pra vocês verem, era nítido, véi, que se eu fosse brigar com o cara, eu ia quebrar a cara dele todinha, eu ia sobrar uma costela, mas ele ainda tava lá, cê tá maluco, gritando, ô gente, o que tá acontecendo com o grau de idiotice do povo? Beleza, o moleque do cara tá errado, aí ele ia caçar a confusão comigo, que tô certo, e depois ia chegar no filho, vê o filhão, o papai tem protagem, é por isso que o filho dele vai crescer um babaca igual a ele, daí passa uma vergonha dessa, eu com a mochila, vou te sentar, tiro aqui, ó o cara lá e cai pra trás, murchou na hora, né véi, o cara tem mais medo de tomar tiro, do que tomar um tapa na cara, na frente de todo mundo e ficar feio pra ele, ô véi, é melhor cê tomar um tiro, é menos vergonhoso, é melhor cê tomar um tiro, do que cê encarar um cara doido que nem eu, que faz áreas sociais, e daí cê vai tomar um capote ali, que eu vou revirar o cê doado, e outra, uns caras assim, quando eu viro eles no chão, eu nunca deixo de quebrar o braço, quebrar o braço é de lei, se eu chegar a delitar o cara no chão, eu vou só ficar batendo ali, quem bate é pai e mãe, rapaz, a vida quebra ossos, é, e se esse cara desce mais um passo ali, eu ia revirar, vê se eu virar a mãozinha e quebrar, e eu ia quebrar assim, não é aquela quebradinha assim de lado, aquela é a soça, igual quando cê quebra ele aqui, ah, moleque, vai sentir dor pro resto da vida, eu não gosto de gente mesmo, foda-se, eu não gosto de ver gente sofrendo, gente trouxa tem que sofrer, é, esse cara lá hoje era trouxa, e não tem só isso não, liguei meu é, Miss Fardini, aí faz o exame que eu tenho batom e punheta, sim, fazemos sim, aí eu saio na chuva desgraçada, chego lá, um viadão na porta, pois não senhor, vem fazer o exame de punheta, mas senhor, não tem exame aqui, foi eu acabei de ligar pra cá e falou que tem, foi eu que atendi, eu me enganei, mas cê não trabalha aqui desgraça, pois é, eu sou novato, então põe uma porra da pessoa pra te atender, aí comecei, aí o resto todo mundo já sabe bem, depois de xingar bastante, chegou uma véia lá de dentro, a véia tava lá dentro fofocando com as outras mulheres, ô véia, você quer ver a desgraça acontecer, põe duas mulheres pra trabalhar, pois elas botaram o infeliz do moleque maldito, pra atender telefone, ficar na recepção, enquanto elas tão lá dentro falando, aí, ontem trai meu amigo, o cara era bem gudo, meu marido ontem foi viajar, aí eu fui traia com o vizinho, o pau dele era grande, ah, eu tô a 6.000 sem meter, comprei um vibrador, ah, e o pau quebrando lá na recepção, e essas fedorendas lá dentro, pode ir lá conferir, Hermes Pardini, da Valdomiro Lobo, vai lá pra você ver, as mulheres vão estar lá dentro, batendo papo, uma com a perereca mais fedida que a outra, falando o que aprontou na noite anterior, e só um retardado mental, cuidando da portaria, e vou mandar esse vídeo pra direção do Hermes Pardini sim, eu gravei, gravei e tá gravado, mas vocês tem câmera lá também, basta vocês verem, olha que eu comecei a xingar o retardado, gravei o áudio, né, não gravei, porque quando eu vou bater em alguém, não dá tempo de segurar o celular, eu preciso das duas mãos, é um saco, né, velho, pode ir lá ver o que tá acontecendo, Hermes Pardini sim, atenderam a porra do telefone, falou que faz o exame, saiu doente na chuva, chegou lá e não tinha, bom, encerrada mais essa pauta de xingos, uma outra coisa que tá me incomodando aqui no WhatsApp, aqui no Brasil você tem que falar 50 mil vezes a mesma coisa, porque o TikTok, o Kuai e a preguiça de pensar, transformou o brasileiro num retardado completo, a pessoa me manda um vídeo, qualquer coisa, meu drone estragou, você arruma? Não, entra no site tal, pega o contato mais próximo, aí a pessoa, ah, mas você parou mesmo? Uma outra moda que vai começar a acontecer agora, eu já previ, é o seguinte, um cara entrou em contato comigo, meu drone F11 estragou o braço, tá, blá, blá, passei o contato de um técnico, aí hoje ele me mandou, você voltou a mexer com o drone? Não, se eu tenho contato de outro técnico, a primeira coisa que eu vou lá é perguntar ao técnico o que aconteceu, o Espreclio, ô Cristiano, um cara aqui que fez contato contigo, a respeito de um F11, tá me perguntando aqui se eu conheço outro técnico, assim que você puder, você me avisa se o cara é cutucador, se é impaciente, se não sabe esperar, porque eu nunca fico dando contato de outros técnicos a esmo não, primeiro eu vou atrás de saber com o técnico o que tá acontecendo, e eu não dou moral pro dono do drone não, eu vou lá e bloqueio o dono do drone, não gosto de gente impaciente, mas assim que você puder me mandem o que aconteceu com o drone, pra eu decidir se eu bloqueio ele aqui, povo desgraçado né rapaz, eu detesto a gente cutucador rapaz, mandou o trem pra um técnico, espera arrumar, olha, eu não vou ser uma ponte aqui do tipo, o meu drone estregou, o que eu parei, faça contato com o técnico, o técnico, o meu drone estregou, aí o técnico começa a mexer, aí o cliente tá impaciente, tá achando caro, tá achando que é demorando, pega de volta, você conhece o outro técnico, aí eu vou ter que ir lá no carro pra perguntar o que aconteceu, eu não tenho tempo pra isso não véi, eu não tenho tempo pra marmanjo não, eu tenho muito mais do que fazer aqui porra, eu não posso nem passar mal em paz, nossa que paz perdido, por que é que você não pega você mesmo e arruma então, já que não pode esperar, pega você mesmo e arruma, vai lá, faz um curso de eletrônica, de robótica, aprende a mexer em drone, depois você vai arrumar o seu próprio drone, é mais fácil que ficar me enchendo a paciência, eu não vou ficar passando contato de outro técnico não, passei contato de um, eu acho que aquele ali vai arrumar o problema, se você tá impaciente, foda-se, olha, gente otária, a resposta padrão nesse canal é foda-se, tá, é isso, dá sossego, tinha mais alguma coisa que eu tinha que xingar, deixa eu ver aqui, o que que era hein, era um 30 domingo, ah, pontinhos de interrogação aqui no meu whatsapp, todo dia tem um maldito agora pra mandar pontinhos de interrogação, uma pessoa mandou uma pergunta, tem que entender que eu recebo mil mensagens por dia, passando mal ou não, você não é mais importante que os outros 999, há um lugar na fila pra eu te responder, se você tá achando que tá demorando, esqueça que eu existo, e vá atrás de outra pessoa, porque se mandar pontinhos de interrogação, além de eu te escrachar inteiro, eu vou te bloquear, e vou expor o seu número aqui no canal, já reclamei várias vezes, brasileiro você tem que tratar igual criança mesmo, é com pirracinha, é com castiguinho, porque senão não funciona não, é um saco né, a gente passando mal, tem que vir aqui reclamar de várias coisas aqui, tudo isso aqui no mesmo dia, foda, foda.